No plano eu plantei a muda Ouvi quem não põe a mão na massa No fim tive essa muda e surta Não soube mais estraga, não ouvi não surta Ah, ah, ah Cama tarda mas não fale assunto A OP não tem como evitar, cê vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver Sangue! Eu quero ver, eu quero ver Sangue! O que vai escorrer? Sangue! Matem caralho essa porra é o prazer Uou, 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 uou Uou, 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 uou Essa porra é o caldeirão Por isso eu faço rima E quando eu encaixo na batida é chacina Cê não vai entender que rimando é na telecine Eu faço essa cine e eu fecho como um cine Mas calma que eu não caio na chacina Que eu sou filha Cê entendi agora que cê cai na minha trilha Esse é o caldeirão e aqui cê vira a bucha Se fudeu meu parceirinho essa armadilha É da bruxa É da bruxa que mano eu nunca torço Esses jogos são mortais a armadilha é de urso Cê não entende que a rima é espeta E a armadilha de urso é feita pra quem tem a boca aberta Mas calma, eu acho que não tá de boca aberta Você não entende que eu tô na direção certa Eu achei que era um urso mas olha que brincadeira Na verdade era um ratinho que ficou na ratoeira Ratoeira lança a convenção de vagabundo Onde eu mando rima, mando rima pra todo mundo Cê tá no jeito certo, rimado improvisado A direção é certa, o caminho que é errado Não é errado, porque eu não pago aqui de otário Cê tem que entender, eu não faço rima aqui por salário Até porque eu sou MC, não tô no escritório Cê não é rato de bueira, só ratinho de laboratório Porque eu tenho telefone, mano, não passo pano Sou rato de laboratório mais inteligente que humano Cê não entende, deixa eu te explicar O que se demora tempo pra pensar E um segundo eu consigo concretizar Eu não demoro tempo pra pensar Me ponho num lugar Até porque eu tô nessa batalha aqui pra trabalhar Só que você não entende Eu mando papo reto, eu não sou de laboratório Nem de estudo, eu sou objeto O primeiro round, viu, avisa lá Ae, por ordem de rima, certo Muito barulho pra quem gostou das rimas do Fauzi Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Sofia O que é a do... O que é a do... O que é a do... O que é a do Sofia e tudo que vai... Volta! Valeu Vitana A gente quer ir pela depois, tá? Ixi... É, a Drill sabe Quem manda aqueles ladinhos Quem manda puxar o Drill Devonta a mão, levanta a mão, levanta a mão É esse aqui, ó Bora, Bill Bora, filho do Bill Mate, cara do Drill Mate, cara do Drill E eu dei Bora, Bill Bora, filho do Bill Mate, cara do Drill Mate, cara do Drill Bora, Bill Bora, Bill É, Bill Não, não, não Não, não Alguém faz a contagem 3, 2, 1 Tempo A vez que eu mando meu conteúdo Eu tenho certeza que ele não é raso Até porque eu sei que muita gente fala de mim Mas ainda segue meus passos Mano, eu não quero ser estudada Quero ser respeitada aqui no meu espaço E sempre ser admirada, meu mano Não pelos outros, mas pelo que eu faço E eu quero ser estudado Só que você não entendeu Tá no livro de história É pra inspirar o menor Que é igualzinho um eu Não Cê não entendeu Que, mano, eu tô na trajetória Eu quero que me estudem E que entendam Que eu também faço parte de toda uma história É, faço parte da história Mas calma Que por isso que a rima te chama O que você não entende, meu mano É que a gente tem que acender essa chama Eu entendo que é o livro de história Mas por isso que aqui não entende Eu quero tá no livro de história Mas por quem me ama e por toda minha gente Vamos juntar o que você disse Acho que agora eu não sou classista No livro de história eu fiz a fogueira Sabe o que eu fiz? Eu queimei um racista Não Você não entendeu Acho que agora a rima não fez Sou capaz Quero paz Para aquele que não teve uma vez Não, não teve uma vez E entendo que pode jogar no fogo Mas você não entende, meu parceiro Que as mina aqui é carne de pescoço Eu entendo que muita gente joga o livro no fogo Mas assim faço meu nome Porque podem me queimar Mas nunca vão queimar a história de um homem Entendo você Só que no freestyle eu não assemelho E pra toda carne de pescoço De um zotaro eu tenho carne de joelho Você não entendeu Que rimando não sou contraditório Carne de pescoço e carne de joelho A carne de joelho tampa no meu respiratório Pode tampar o seu respiratório Mas nunca aquilo que é neurológico Por isso que a rima vem para curar Somente aquilo que é psicológico Desencaixei no beat Mas não tem problema parceiro Você sabe que agora o freestyle é lógico E eu encaixei, encaixei Fiz freestyle de fato E eu te bati, te bati Vindo anonimato Que é uma rima que cura a loucura Deixa eu fazer aqui no instrumental A rima não cura a loucura A rima é Coringa e é uma piada mortal Uou! Terceiro! 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 Bonde! Duas rimas quatro vezes Cabane no beat Cabane é muito utilitado Eu também Vai passando Foda, né? É comédia todas, é, mano? Já levanta a mão, rapaziada Já levanta a mão, certo? Já põe o hip hop Aê! Sem maldade Falso e monstro Sofia é monstro Uou! 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 Aê! Bem assim, ó Aquele lá que você já sabe É o da causa, né? Acho que força total Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie! Hopie! Hopie! Se tu ama essa cultura de improvisação Guadaluza é o caldeirão! Guadaluza é o caldeirão! Guadaluza é o caldeirão! Uou! 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 Não conto o tempo não Não conto o tempo não Nem conto o tempo que eu encaixo Na base eu faço De fato eu faço Na rima Num anonimato Cê não vai entender que rimando Cê deu caô Cê perde no joaquinpô Mas aqui é joker, po! Uou! Não é aliquila Cê sabe bateu de frente com a alequina O que cê não entende É que não é santificado Você pode ser o joker Bateu com a doquila Uou! Uou! É condizila Ô doquila Que, mano, agora é doc nessa pastilha Não vai entender que rimando cê é cuzão Você é aliquina Cê é que ganho um bolão Não ganhe esse bolão Eu ganhei aquilo que é meu Por isso que agora cê já se fudeu E não vai deixar fraco Cê sabe é o suporte E a Godzilla mano, que não mata deixa forte A Condzilla, ou a Kondzilla mãe Eu to nessa trilha rimando, eu to avante O patrocínio é da vendisse mano com esses ventos Você é Kondzilla e meu frestyle King Kong Você só comba no prédio, mas você não entende Que agora não tem patrocínio Cê pode ser o King Kong e subir no seu prédio Que eu to subterrâneo valindo de condomínio No subterrâneo Vou mostrando que eu piso no seu crânio Não vai entender de improvisação Santos Dumont se fudeu, subi lá pra derrubar avião Mas Santos Dumont, acho que você não entende Essa história tá errada, te contaram diferente Pode subir tão alto, mas não chega no meu nível Não importa o que fizer, nunca vai ser suficiente O suficiente sempre que eu tô fazendo Acabou, acabou, acabou É isso, acabou É isso, acabou, tá certo Aê, barulho pra batalha Tá suave, o beat continuou, é isso mesmo Tá suave, o beat continuou